Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz ao seu coração. Como sempre, muita luz e paz em sua vida. A gente tem uma semana incrível, né, gente? Semana mais do que especial. Hoje eu queria conversar com você a respeito de como olhar além do amanhã. Olha que interessante esse assunto, né? Muitas vezes nós temos uma certa dificuldade em dimensionar os nossos problemas, generalizando-os. A gente acaba tendo uma tendência, quando tem um problema, alguma coisa que nos incomode, até a sensação de que ele nunca vai passar. Você já passou por isso? Tente lembrar quando você teve a sua primeira crise afetiva. Quando a gente é adolescente, está começando a namorar. Às vezes tem aquela primeira frustração afetiva. Você tem aquela dor que é uma novidade. A pessoa acha que nunca vai passar. Não é assim? Aquela dor parece ser interminável. E, no final das contas, passa. Aí, de repente, você talvez passe pela primeira experiência de desencarne, né? Que é sempre uma experiência dolorosa de alguém que você ama, de alguém que você quer muito bem. E, quando a dor é enorme, grande, principalmente para quem nunca passou por isso, talvez algumas pessoas tenham a mesma sensação. Meu Deus, essa dor nunca vai passar. Esse vazio nunca vai sumir do meu coração. E é verdade que a gente aprende que a dor passa, sim. A gente continua com a saudade, mas o tempo ajuda muito as pessoas que estão com o coração em paz a aliviar essa dor terrível da saudade e transformar em algo mais suave. Então, a dor, da maneira como está, pode e deve passar, sim. E assim para muitas outras coisas, né? Então, quando a gente não toma cuidado, meus amigos, com o tamanho dos nossos desafios, das nossas dores, das frustrações, a gente corre o risco de generalizar, de achar que elas não vão passar. Acho que você vai ter sempre aquela frustração pelo trabalho que não deu certo, que aquela amizade que não fluiu vai acabar com a sua vida, que aquele erro que você cometeu em alguma área vai marcar o seu destino. E a verdade, seja dita, é que existe o dia depois de amanhã, não é? Então, amanhã você ainda pode se lembrar de tudo que está acontecendo hoje, porque é recente. Ainda fica chateado, ainda fica lembrando, mas depois de amanhã vai ficar mais distante. Depois de depois de amanhã, mais ainda. E vai chegar um dia no futuro que você vai lembrar de tudo que está acontecendo agora, de uma maneira tão distante que pouco vai te incomodar. Talvez você esteja até duvidando do que eu estou falando, mas veja bem. Eu vou te fazer uma pergunta que eu adoro fazer. Imagina a dor que mais te incomodava há alguns anos atrás. Imagina há 13 anos, 7 meses, 2 dias atrás. Você consegue lembrar? Eu sempre te faço essa pergunta. Se você me acompanha mais tempo, já deve ter me escutado fazê-la. Então, você vai ter que fazer conta, vai ter que calcular. Peraí, 2022 menos 13, mais 7 meses, o mês atual que a gente está. Você nem lembra. Então, olha que coisa curiosa. Naquela época, eu tenho certeza que você tinha uma série de problemas, situações que estavam te incomodando muito. E talvez alguns que até te fizessem acreditar que eles não iam passar. Aí hoje, estamos aqui 13 anos depois, eu estou propondo a você um exercício. Você tem que fazer conta para lembrar do que estava te incomodando. Percebe a ideia? Então, toma cuidado. Por quê? Muitas vezes, a gente acaba dando muito mais poder aos problemas do que eles têm. E a gente faz isso sem se dar conta, se esquecendo que tem um dia depois de amanhã. Então, lembre-se, se amanhã é um novo dia para recomeçar, depois de amanhã é um novo dia para a gente aprender a lidar com velhas dores ou velhas frustrações. Então, gente, ter essa consciência ajuda a gente a não agir de maneira impulsiva, entendeu? Não é porque você teve um mau resultado na vida, teve um problema de saúde, cometeu um ato que você se arrepende, ou se sentiu envergonhado por alguma questão. Enfim, uma situação ocorreu que está te deixando muito mal, que ela não vai passar. Ela vai sim, mas você tem que ajudar a fazer isso. E a nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer te convidar a lembrar disso. Que você tenha esse poder de seguir adiante. Como dizia Jesus, deixe brilhar a tua luz, criatura. Que todos ao redor de ti vejam as vossas boas obras. Está lá no Sermão da Montanha. Coisa mais linda, não é, gente? Esse convite do Cristo para nós. Nos lembrando que a gente pode, sim, seguir adiante. Que a gente pode, sim, ir muito além de onde a gente já foi. Então, sugestão carinhosa. Aproveita a sua segunda-feira. Reflete bem sobre as dores de sabores que têm que ficar lá para trás. E se renove, se reestruture. Sabe, celebre a vida naquilo que a vida tem de melhor que esse eterno recomeço. E tomara que você aproveite esse eterno recomeço que esse dia de hoje simboliza. Tá bom? E olha, para falar mais sobre esse assunto, já já a gente está começando uma série nova. Você já se inscreveu? Eu vi que muita gente não se inscreveu ainda, hein? Na nossa série chama-se Do berço ao túmulo. O que é isso? São oito encontros online à noite. A gente vai ter às 7h57 da noite, agora a partir do dia primeiro. Em que eu vou tratar temas profundos sobre vida após a morte, mediunidade, se há espíritos, obsessões, destino, livre-arbítrio. Vários assuntos apaixonantes, gente, para quem está nessa vibe de autoconhecimento espiritual. Se inscreva para você poder participar dos nossos grupos e receber os links das aulas, receber e-books que nós estamos dando a vocês de presente. É tudo gratuito, feito com o maior amor e carinho. Basta se inscrever no link aqui da pílula. Se alguém te enviou a pílula sem te enviar o link, puxa a orelha da pessoa com carinho, mas pede para ela te enviar sempre o link. Mas é fácil também achar. Está na bio do nosso Instagram, você acha no Evangelho no Lar, que a gente divulga todos os dias. Você acha também nos nossos sites. Está bom? O importante é não ficar de fora para você já baixar o seu e-book e começar a ler o Despertar do seu Eu Divino, que é o e-book que a gente está dando para você, enquanto não começa essa jornada nova para o berço ao túmulo. Combinado? Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até breve! Até muito, muito breve! Música Música